o alve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mas não chega não vou trazer mais um visão de free fire hoje dia 1º de março né mano chegou aí o novo diamante royale alguns tickets aqui já vamos ver se tá fácil ou não está lembra que eu tô gravando esse vídeo aqui pela parte da manhã agora só um pouco de quase 11 horas perdi um pouco horário mas estamos chegando aqui para ver o vídeo então já vai deixando aquele like para fortalecer o canal beleza vamos lá chegou também um novo passe de elite é esse passe de elite aqui muito louco mano esse passe de elite tá tá bacana eu gostei muito da prancha do passe de elite novo gostei da mochila e claro mano da caixa de spoiler as skins nem tanto velho mas isso aqui velho tá muito top comenta aí o que que você mais gostou desse passo que você vai comprar se você não vai se você achou legal olha o clipe você viu que da hora velho E aí e aí E aí o que que é isso mano o forte evoluído não Então esse é o novo passe de Elite né que chegou aí no Free Fire e o valor né 600 de uma passe de Elite normal e 1.200 o passe de Elite com 50 emblemas para você já tá coletando um monte de parada aí tecnologia a vapor é a vapor não é a vapor tá a vapor né vamos olhar coletar aqui nossos 50 ourinhos e aqui a gente tem aqui ainda temos aqui ó olha só mano vai ter skin de moto já de cara olha que bacana ver essa moto cara ficou bonita hein mano esse passe tá bonito com exceção das skins de roupa que eu achei que não ficou legal mas o restante velho a skin da ump o que mais tem aqui avatar aqui é um avatar não é um banner avatar a skin feminina eu não achei legal essas skins cara pelo motivo dele ter detalhes nas costas e não esconder a mochila então vai ficar aquela mochila com exceção sobreposta e é isso que vai deixar eu acho que isso que deixa feio ela né ó a USP mano pô velho ficou bacana skin da USP a prancha a prancha eu achei muito top com efeitos e tudo mais é é o modelo dela é diferenciado bem da hora camiseta aí gratuita essas camisetas gratuita já era para esconder colete velho porque sem esconder colete é muito ruim né velho vamos ver aqui a granada a granada tem um efeito legal mas não é tanto assim não outro avatar aqui a espólio né que a caixa de loot legal aqui a gente tem um outro banner gratuito mas tem aqui aqui tem essa mochila mano essa mochila eu achei muito daorinha ela é um coelhinho aí com efeito mas eu acho que ela vai atrapalhar naquela skin né você for usar o pacote completo porque a skin ó a masculina por exemplo tem essa caixinha aqui ó que tem a mochila vai ficar meio que sobreposta aqui né bem vamos ver aí quando a gente completar o passo vamos ver como é que vai ficar se vai ficar legal ou não beleza vamos ver o que mais aqui vamos lá no no evento de recarga que acaba hoje conjunto barra de energia disponível no diamante royale é uma skin uma skin é reciclada né é uma skin reciclada você pode ver eu que ela é bem só que a cor dela é bem chamativa cara achei interessante a cor dela e eu tô com 15 ticket eu acho que não vou conseguir pegar porque com 15 ticket eu tô com o look de zero muito difícil conseguir pegar nesse tipo e ainda mais que aqui dentro já tenho quase tudo né então vai tudo isso aqui esses 15 ticket provavelmente vai se conseguir converter em em estilhaços e assim não em token token FF comenta aí se você conseguiu pegar e com quantos ticket você pegou Beleza vamos tentar aí vamos tudo de um velho vamos tudo de um para demorar um pouquinho né para poder tentar pegar aqui vamos lá primeiro eu achei um vale e que tem ninguém branco ou que tem ninguém branco ou dourado né porque não tem nada a gente que nada a gente que cara é o mais difícil que tem que conseguir conseguir com 15 ticket e branco não é o outro branco de novo eu e virou virou e nem eu falei ia para virar tô aqui né mas um é muito 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 nem quase que impossível lembra que eu a última aqui eu consegui com 150 ou seja 150 ticket e agora com 15 ou seja 10 porcento do que eu consegui na última vez eu fizemos é muito difícil eu pedi se não venha filhaço 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 não é token FF tem uma 15 nem querendo nem querendo dá até umas três roxinho não tem mais um não é o penúltimo é o último é o último é acabou velho então aqui ticket diamante real nada chegou também se não me engano acho que novo arma royale exatamente com a skin da mc10 no do arma royale eu tô também com o que zero e tem 11 que esse que eu vou fazer logo os 10 você também não vou pegar também muito difícil de pegar com 10 ticket com 11 aqui tem que se eu tiver com 850 tem por aí menos que não vem nem temporária eu não sei não velho aqui nesses dois eventos são os eventos mais difíceis tem e mais caro se você for comprar 10 tentativas que eu fiz agora era 500 dimas só que eu já teria torrado 500 dimas aí não tinha pergunto lá isso o poder mais dois aqui aqui vamos lá nada nada também nem temporária eu consegui pegar ela né você ver como tá é bonita achei ela interessante a máquina já tava precisando né muita gente tá usando essa arma ela é bonita vai gostei dessa assim depois eu vou tentar pegar você se pegar aí uns tickets aí em algum evento alguma coisa assim para tentar pegar ela nem que seja temporária em os sete dias ou três dias comenta aí também se você você conseguiu pegar a mac 10 ou não se foi fácil se não foi minha você tem mais alguma outra coisa novidade temos também aqui né na boia e assistindo lives na boia acumulando aí 30 minutos ou uma hora assistida live você vai ganhar um bônus lá e você pode pegar esse bônus pode ser que nesse bônus venha aqui ó um novo personagem nesse personagem aqui ou caixas de arma ou cartão da sala de construção lá e acumulando 60 minutos você pode estar ganhando aí um ticket do da incubadora a moco uma skin ou essa caixinha aqui além é claro dos tickets lá da boia né então só assistir lá mano abre live deixa lá a hora que você for tomar banho você for jantar almoçar você deixa aberta lá assistindo você ganha o ticket e pronto né mano já era então é isso galera esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí comenta aí se vocês conseguiram não tem que vocês acharam aqui do novo lobby que eu tô no free fire normal comenta aí e já pegaram novo personagem galera eu não peguei ontem eu não joguei porque ontem eu fiquei mais de 24 horas sem energia aqui na minha cidade eu não consegui pegar ainda vou tentar pegar hoje já dá de resgatar hoje aqui também mais triste de arma royale aqui cara então corre aí quem sabe nesses três títulos você não consegue pegar o arma royale né não vê se já passou muito você pegar aqui você da hora em não lembra que aquele que você ganha eles são temporários aí só tem validade de 60 dias ó depois 60 dias ele inspira da conta tem que pegar e gastar logo temporário é você não gostou de testar a arma nem que que seja temporário mas é isso galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus e eu fui